Oi gente, no vídeo de hoje eu venho com a minha cigana e venho também justamente com o Carol Cigano pra gente poder ver o que que tem de bom pra acontecer na sua vida esse ano de 2023. Eu não vou focar em nenhum acontecimento ruim, pelo contrário, eu vou focar nos acontecimentos positivos, tá bom? Vou pedir pra vocês escolherem o número de 1 a 3, eu vou embaralhar as cartas nesse momento, mas antes da gente começar, solta a vinheta! Bom gente, agora eu vou embaralhar as cartas junto com vocês, então se concentrem no número de 1 a 3. Bom, vamos lá então, vocês vão agora mentalizar o número escolhido. Quem escolheu o número 1, eu vou abrir agora as cartas e depois o número 2 e depois o número 3, tá bom? Aqui me deu o aviso, a carta do encantamento e a carta da cigana. Notícias boas que eu vejo no seu caminho é mudança de visual, também vejo, por ter saído o encantamento, algumas coisas que você deseja vai começar a acontecer, algumas coisas que você deseja vai começar a dar certo, então eu vejo alguma vitória. Essa vitória com certeza é dentro de alguma coisa material, alguma coisa que você realmente deseja bastante. Como aqui me deu a cigana, se você é empreendedor ou empreendedora, vai ser um ótimo ano. E eu também senti, por ter saído o aviso, eu vejo viagens no seu caminho, bastante viagem para lugares movimentados, lugares turísticos, que realmente vai lhe interessar. Como aqui me dá a presença da cigana? Eu vejo mudanças de visual, também vejo mudanças ligadas até mesmo à parte financeira, então é provável que você possa ganhar mais. Então, para vocês, as mudanças positivas são relacionadas a isso. E também vejo que vai ser um bom ano para a autoestima de vocês. E agora, vamos para o número 2. Vamos ver o que o jogo mostra para vocês, o que vai acontecer de bom na sua vida esse ano de 2023. Aqui me deu a carta da fé, a carta do mistério e a carta da alegria. Coisas boas. A carta da alegria, ela menciona momentos de felicidade. Você vai ter algumas comemorações. Você vai estar indo para batizados, aniversários, casamentos, esse ano de 2023. Por ter saído a carta da fé, eu também pude ver através do oráculo, você conseguindo também estar mais conectado com a sua espiritualidade. Vejo você estar no noite de sono melhor. Também pude perceber a presença de que você vai estar bastante focado, bastante inteligente, com bastante sabedoria, com bastante foco em muita coisa. Então, tudo indica que realmente você vai conseguir boas notícias em relação a esse ano de 2023. E boas notícias também em relação ao seu trabalho. Você vai receber uma oportunidade melhor. E também no seu trabalho vai acontecer alguma coisa que vai te deixar realizado financeiramente. Pode ser uma promoção, um aumento de salário, alguma coisa nesse sentido. Bom, vamos agora para o número 3. Aqui me deu a fase. Aqui me deu os caminhos abertos. E aqui me deu a negatividade. Pessoas que te fizeram mal esse ano de 2023, vai voltar para a tua vida pedindo desculpas. Então, é um ano de perdão. É um ano que você vai ver muita justiça sendo feita. Por ter saído os caminhos abertos, que eu vejo que os seus caminhos, eles vão estar abertos. Muita gente tem dúvida o que é caminho aberto. Caminho aberto é quando você não tem dificuldade. Então, tudo na tua vida vai dar certo. Caminho fechado é como se tudo que você faça, anda em círculo e faça por alguma dificuldade. Essa é a diferença. Então, eu vejo os seus caminhos abertos, sem dificuldade. Vejo você conseguindo uma estabilidade financeira. A carta da negatividade menciona que você vai conseguir dar a volta por cima em cima das suas dificuldades. Então, com toda certeza, vem acontecimentos positivos para vocês. Como dá a carta da fase, notícias boas em relação ao amor. Então, com certeza, também, no amor, você vai estar feliz pelo que a leitura menciona. Bom, gente, o vídeo é esse. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações. E curtir muito o meu vídeo, se vocês gostaram. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.